Música Meio que pessoal, daqui a vocês e os vingos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, o Barbaros está de volta para defrontar Coffee Kingston A nossa rivalidade do momento, amigos, Coffee Kingston é o parceiro de Piggy e o detentor do título de Tag Team Por isso, nós temos que lhe dar na tromba, basicamente Amigos, nós temos ali 29 pontos rival, rival points, 29, não sei o que isso quer dizer, amigos, mas podemos espreitar Aí está, temos mesmo tipo top, acho eu mesmo, tipo, esquece tudo que tu já viste Amigos, acho que nós só podemos ter um rival, não podemos ter rival dos dois Mas pronto, está a funcionar o que nós queríamos, amigos Continuamos em number 3 contender, eu sei Eu sei que nós, supostamente, já deveríamos ter subido, mas não aconteceu Eu não sei o que é que é preciso mais, né? Tarei em todos, a gente tem dado, temos feito por isso, não é, amigos? Então, é isso, vamos continuar O Seus hoje está assim de gorro e não sei o que, porque está a boeda frio, amigos Vocês não têm frio indo no vosso bairro? Aí, o Seus está cheio de frio, mal Money fixe Vamos lá, então, voltar ao barro Vocês terão também Seus gasta os VCs que tem É verdade, amigos E Seus vai gastar, por exemplo, aqui no Manager, quem sabe? Hã? O que é que vocês acham do Barbar ter um Manager? Oh, meu Deus Hill, Hill, Face, Hill São tudo gatas Oh, Deus Temos a Alexa Bliss, a Alicia Fox, a Azuka, a Bailey, a Becky Lynch, a Brie Bella, a Carmela, a Charlotte, a Dana Brooke, a Emma, a Eva Maria, a Lana, a Naomi, a Natalia, a Nikki Bella, a Paige, o Paul Heyman, a Sasha Banks e a Summer Ray Também a Tamina Amigos Isto tudo custa uma Bex Se vocês quiserem Isto aqui, por exemplo, não dá para escolher Mas se vocês quiserem Que só se tenham uma companheira A partir de agora Para ir a ficar Isto já é épico Acho que o Barbar com uma companheira A entrada do ring Então a coisa ainda Iria ser mais épica Basta vocês Carregarem nesse botão do like E deixarem nos comentários Hashtag E a Manager Que vocês escolheriam No lugar Do Seals Para o Barbaro A mais votada Vai ser a escolhida O Seals Não tem assim Assim grandes favoritas Claro que Nikki Bella A própria Bayley Que tem agora aparecido E tem estado muito bem Se você tem gostado Da prestação dela Becky Lynch Brie Bella As Bellas As Bellas São sempre as Bellas Amigos, não sei Não vou pronunciar muito Vocês é que escolhem Sasha Banks Que acabou de perder Mas não está cá A velhota Não é a Carmela Pois não Não, não é a Carmela Falta cá a coisa Aquela campeã A tentadora do título Amigos, está a faltar o nome Aquela filha do Uuuu Yeah, mesmo essa Amigos, vamos lá esquecer isto Vamos lá gastar então Os atributos em outro sítio O Seals depois volta ali Então com Para escolher O Manager Que nos vai acompanhar Ui, já podeis Aumentar o movimento Speed Você vai dar aqui Um businho em todos Sem olhar grande coisa Subir dois em cada O Seals já andou A olhar mais ou menos Andou a olhar mais ou menos Isto é Nas outras vezes Que subi Agora vou dar Porque já está As prioridades Todas dadas Basta subir Dois pontinhos Certamente vai acompanhar Aquilo que se quer Está feitinho Subimos dois pontinhos Em cada Temos neste momento 81 de overall Vamos ficar com Aquelas 80 VCs Para outras situações As habilidades Também pode ser uma cena Que vocês podem investir Vocês não sei se viram Essa situação Houve um episódio Que se falou sobre isto Também poderia comprar Outra habilidade Outro slot Para pôr aqui Mais uma habilidadezinha Top Porque há aqui Umas jeitosas E vocês têm que ver Isto em off Como deve ser Para fazer de facto As melhores escolhas Amigos Vamos embora Coffee Kingston Contra o Bárbaro E ver o que é que dá Amigos Vocês pediram muito Nos últimos dois dias O Seals não trouxe WWE ao canal E vocês disseram Nos comentários Nos vídeos de FIFA Que onde é que está O Bárbaro Onde é que está o Bárbaro Amigos Aqui está ele Deixem um likezão Depois Se vocês querem Todos os dias Vídeo ao meio-dia Agora que começou A escola Eu sei Vocês certamente Arranjarão sempre 20 minutinhos No vosso dia Nem que não seja Logo ao meio-dia Durante a tarde Ou mesmo à noite Depois de estudarem 20 minutinhos por dia Vocês têm garantidamente Para ver esta série De Bárbaro Basta para isso E o Seals não vai Ter muitos episódios Lá está Vamos ter um apenas por dia E para esse episódio Eu sei que vocês têm E basta se organizarem De maneira correta Que vão conseguir sempre Ter tempo para acompanhar Esta série Do princípio ao fim Ok amigos Vamos embora Deixem um likezão Da apoio Amigos Tentar chegar aí Também A continuar Com os 700 likes Era bem top E o Seals ficava Todo contente Vamos embora Já não acabou os foguetes Amigos Estão malucos Ok Andam aos tiros Seals o Bárbaro Coffee Kingston É logo o primeiro combate Amigos Depois vamos ver O Bárbaro O Bárbaro O Bárbaro Já com o Bárbaro Já com o Kofi Kingston One Two E não Começámos com uma signatura O Seals aproveitou logo Da melhor maneira Aplicando no Burberry Handkick E a Daniette Está lá fora Pagou o WhatsApp Não sei se ele nos vai usar Ou não Oh my god Moment O primeiro Do Bárbaro No canal do Seals Oh my god Don't Jesus O primeiro Oh my god Moment Man Is he still Conscious Man That look bad Andam com o Fido Banda-te balhota Oh my god Tempo que encher a marmita Sai daqui Larga-me Denia-te Isso Isso Vai chegar Para dentro do ring Andam para dentro do ring Que eu vou nem chamar Mita Mas é dentro do ring Oh my god E é dentro do ring Que pode Dazzle-lhes Como Ninguém Outro Oh Isso vai deixar Um marco Será que eu chego lá? E chego mesmo Oh my god Olha só Não temos visto Essa aqui Oh my god Uma coisa nova Essa é a primeira Que coisa Um movimento Vamos coffee Vamos brincar Um bocadinho Oh my god Que tiro Amigos Toma Toma Barbarian O que é especial É porque Ninguém Tem um sorriso No seu rio Do seu rio Do seu rio Aqui O que se faz Bárbara ali a castigar a perna esquerda de Kofi Não dá hipótese Este Bárbara está muito forte amigos Ele está muito forte Acho que o Kofi é melhor não se levantar Ele safa-se Mas Bárbara safa-se logo a seguir Bonito, bonito, bonito combate Kofi quis terminar isto mais pessoal Oh damn shit, sério? Bate palmas, bate Bate palmas, bate Nós não tivemos as nossas entradasinhas do Bárbara e de Kofi Kingston O que é isso tudo? Por que ele está aqui? Acho que ele só sabe a resposta disso O gajo está ao P Vamos safar, vamos safar Não tenho que ser fãs Tornado D&D Como é que está o IA Danietto quando eu preciso vê-lo? Não tem que ser fãs Não tem que ser fãs Não tem que ser fãs O que é que ele está pensando Não está claro para ninguém agora Olhe isso Ele está quase quase movendo Não tenho certeza de que ele possa voltar aos seus pés O que foi o seu primeiro clube? O que foi o seu primeiro clube? Por isso o gajo faz alguma coisa? Não faz, olhe para ele Fica olhando para ele, amigos Acho isso normal Ele só ficou se levantou 2 Kofi é um dos atletas mais dinâmicos na W.W.E. Seu atletismo não sabe bem e nem dá um leque vertigal O Kinks e o Sonic Boom type de ofense é tão maravilhoso E a gente não ajuda, amigos. Ah, bom, meu. Tão a ver. E todos sabemos que os Wildcats são desesperados. 3 Vê se vai pra dentro, Bárbara. Olha, o Yadon já tá enchei a barmita. Parece que vamos ver o tipo de dor que eles podem infligar aqui no chão. Ah, senhor árbitro tá quieto, meu, o cara tá mais raro, né? Tu árbitro ao chão. Tem que ir lá fora ajudar o Yadon, amigos. Tem que ir lá. Agora pôs isto. Agora pôs isto. Kofi Kingston com a ofensa. Agora, agora, agora. É uma coisa de querer dominar no chão. É outra de ir atrás do seu leque com a esperança de vender sua carreira. Oh, meu Deus. Que manobra de distração. Olha o senhor árbitro. 1... 2... Eu ouvi a terceira batida, meu. Este árbitro deve estar a cruzar-me. E o Bárbara também disse que ouviu. Eu consigo dar parada no Yadon Yad. Sério? Oh, Deus. O que é que o Yadon Yad tá ali a fazer dentro do ring, amigos? Oh, meu Deus. Finisher de Kofi Kingston. E a coisa pode complicar para o Bárbara. Esta é a cobertura. Deu de estes competidores têm muito resolvido. Está indo... Estou buscando o cobertura de Kofi Kingston. E o Saf, mas é óbvio. E o Aden Yad não me ajuda, amigos. De aqui por causa eu despeço, meu. O que é que o caco ali tipo estátua? O que é que foi, senhor árbitro? Vai fazer com que eu perco ao combate, meu. Vai fazer com que eu perco ao combate, tá jo? Ah, chorar, ele sai da frente ao mundo também, meu Tá quieto, ah, eu sou fã, meu Ui, amigos, não tá fácil, não tá fácil Olha que está tudo aliado, né Tuca pra mim, eu acho que ele vai ser despedido Abre aqui, chorizo Oh, God Oh, God Amor no bárbaro, vai lá, acaba com ele, meu Será, amigos, eu não consigo Tô ficando impaciente Tem que fazer o Spear Tem que fazer o Spear pra acabar com ele Aí, agora que ele vem Aí, agora que ele vai ajudar, meu Oh, damn shit Sai daí, sai daí, sai daí Pode ser que assim não consigas ter ajudado Sai da frente, Yadda, não é Oh, meu Deus, será que eu dou um Spear no Yadda Antes de ir no copo, amigos Não, o Spear vai buscar Olha se fosse Oh, meu Deus Vamos safar O que é um counter Ele está fazendo uma declaração aqui com esse ataque Ele viu que ele vem Da frente, será o árbitro Oh, meu Deus Não consigo fazer a signature Claro, não Agora passou para o Fincher Ah, realmente, meu Está aqui, Yadda Sai daqui Oh, meu Deus Puta pé aí, estes amigos Agora que safa-te lá outra vez, Kofi Kingston Sai daqui, Yadda, Yadda Já estou forte aqui no rinho Mas só as trovas, meu Oh, meu Deus 1, 2, 3 Vai buscar o Winner By way of Pinball Ih, não sei O Yadda, o que vem para me ajudar Mas eu acho que só estrovou Não sei o que é que vocês acham Oh, meu Deus Estes comentadores também Vou te dizer, né Olha, o gajo atingiu-me Olha, o gajo atingiu-me Estás a brincar com isto, ok? Hã? E o Sarabafoken? Toma lá disto Estás a meter com quem, hã? Com o bárbaro Com o bárbaro Ninguém se mete, malhote Olha, olha O que é que se passa aqui, amigos Sai da frente, Sr. Árbitro Sai da frente, Sr. Árbitro Sai da frente, Sr. Árbitro Oh, meu Deus Não sei como podemos continuar a ter um match Under estas circunstâncias Isto é como uma batida Oh, não de novo Não de novo Não de novo Não de novo Oh, meu Deus Não de novo Não de novo Nem nunca se vai lembrar Como é que se mete músicas nas lives Vanta-te lá, vanta-te lá que eu tenho aqui uma coisa para ti Yes, yes, yes Yes, yes Ainda não acabou Ainda não acabou, amigos Mas não estás a bater com o Kay Tá maluco, o Kay? Com o bárbaro Ninguém se mete Sério? Eles querem que eu continue a bater neles? Ainda boa, olha sozinho Ainda boa, olha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isto virou Meu Deus, amigos O que é que se passou aqui? Pode ser o fim da Pode ser o fim da parceria com o Adam Yett, amigos Ou não? Não consigo perceber, amigos Não consigo perceber O que é que isto vai O que é que vai ser tirado daqui, sinceramente Não sei o que é que vocês estão a entender também Mas eu acho que o Adam Yett não estava ali para Só para me ajudar Curtis Axel Tyson Kid Mark Henry Mark Henry limpar isso Big K Senso à morte contra Conor e Victor Conor e Victor? Exatamente Bull, Dallas, Borne, Corbin Apostam em Corbin E ganha John, Zack Ryder Contra T-Zonell, Darren Young Apostam-nos Darren Young, T-Zonell E não, olha O John está vindo e ganhou Kevin Owens, AJ Styles Kevin Owens Não, AJ Styles a limpar E Triple H Cesaro Triple H Yeah O próximo episódio Parece que continuamos Parceiros E a Daniette Mas a nossa relação Não há de estar muito, muito boa Amigos Já, não está Não está muito, muito boa But Logo se vê Ficamos com 51 pontos de rivalidade Agora Bastante Subimos bastante Contra Coffee Kingston Amigos Continuamos em terceiro Aqui, claro Como é óbvio A coisa não melhorou Mas Esperemos que no próximo Nos próximos episódios A coisa Suba, né? Se eles querem chegar Não me encontraram Para ser mais fácil Chegarmos ao título Agora Eu não sei O que é que vai acontecer Com a Daniette Com o Coffee Kingston Amigos A coisa parece estar A virar maluca E vocês não têm controle Da situação O Bárbaro Só sabe uma coisa É mandá-los abaixo Porque Quem se meter com ele Vai abaixo Isso tem garantido Ok, amigos? Deixem likezão depois Já sabem Que amanhã é o meio-dia Temos novo episódio Porque vocês vão buscar Aos 700 likes Tenho a certeza Amigos Bom início de aulas Já sabem que isso Sem vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Oi Haha Tchau